Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um dia por aqui, pela bênção do Senhor, com a graça do Senhor, né? Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Girlene Rodrigues, sejam bem-vindos! Venham conhecer um pouco da minha rotina, da minha família, do meu lar. Espero contar a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a este canal. Vem aqui, gente, fazer parte dessa família. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Hoje eu vou fazer um mini tour, como vocês já viram nos outros vídeos, apareceu a minha cozinha, mas hoje eu vou fazer um mini tour da minha cozinha detalhado para vocês, tá bom? Espero que gostem. Gente, que nem eu sempre falo, a minha cozinha é simples, bem simples mesmo, mas cada coisinha que tem aqui, cada detalhe, eu gosto, tá bom, gente? Então eu vou compartilhar com vocês e vou explicando algumas coisas, tá bom? Não esqueçam de se inscrever, compartilhe com os amigos, tá bom? Ative o sininho, gente, das notificações para vocês não perder os novos vídeos, tá bom, gente? É isso aí, que Deus abençoe a vida de vocês, então vamos lá! Então, gente, voltando aqui, ó, aqui começa a minha cozinha, aqui tem uma banqueta, que nem eu falei para vocês, está faltando mais uma, tá bom? Aí aqui é o meu balcão, minha cozinha estilo americana, esse revestimento vai até lá em cima. Aí aqui eu vou mostrar para vocês detalhado, minha banqueta é vermelha, eu gosto muito, eu estou na vibe muito de rosa e vermelho, antes era verde, agora é rosa e vermelho. Aqui o meu balcão, gente, o meu balcão aqui é de madeira, falta ainda pintar, envernizar, essa madeira aqui, o meu marido encomendou para o pai dele comprar para nós lá no Pará. Para quem não sabe, nós somos paraense, mas nós estamos morando aqui em Manaus. Então ele mandou para a gente, meu marido instalou aqui, ó, como ele é, falta muita coisa, que nem eu falei para vocês, falta muita coisa para dar acabamento. Aí nós encomendamos para o rapaz fazer esse detalhe aqui, ó, que vem até aqui no outro lado, que é a minha cristaleira, mas outra hora eu mostro para vocês a minha cristaleira, tá bom, gente? Aí é assim, ó, do balcão, aqui eu deixo uma bandejinha, uma bombonhé que está sem bombons, um vasinho, eu acho muito bonitinha essas coisas aqui. Aí aqui tem um vasinho, isso aqui, gente, é vidro de perfume, tá bom? Qualquer dia eu vou fazer um Faça Você Mesmo, ensinando vocês a fazer uma bandeja de vidro e também um vasinho desse. Aí aqui fica outra bombonhé, aqui tem dois passarinhos. E aqui, gente, olha, tem esses vasinhos aqui, que foi eu mesma que fiz com massa de biscuit. Eles são miniatura, aí eu deixo aqui para enfeitar. Isso aí eu estou aprendendo ainda, gente, eu não sei fazer direito, mas eu sempre gosto de fazer essas coisas. Aí entrando aqui na minha cozinha, tem esse tapete. Gente, tem esse piso aqui na cozinha, porque aqui era o quarto da minha filha. Então ela tinha escolhido a cor desse piso, mas em breve vai ter várias transformações aqui na cozinha. Eu creio em Deus, se Deus quiser, e eu quero tudo branco, tudo branquinho, o chão. Então, por enquanto, o que tem é esse, graças a Deus por isso, né? Aqui, ó, começa a minha geladeira, Eletrolux. Acho muito linda essa geladeira, ela é digital. Gente, as minhas coisas, elas não são novas, já faz bastante tempo que eu tenho. Mas eu gosto de cuidar bem. Tem algumas coisas que estão bem velhinhas, mas estão servindo, por enquanto, né? Até Deus dá condições de a gente comprar novo. Aí aqui, gente, tem em cima da minha geladeira. Tem até uma coisa ali, ó, que é de pendurar a rede, como era um quarto, né? A gente colocou para estar se balançando. Ainda não tiramos, só quando começar o quebra-quebra aqui. Aí em cima da minha geladeira fica aquelas bacias que eu uso para temperar a carne, comida, óleo, vinagre. Aí eu coloco ali, gente, porque a minha cozinha é muito pequena. É bem pequenininha, não tem onde eu guardar as coisas. Então, eu improviso. Aí aqui, ó, na minha geladeira tem... Eu acho que como quase toda a geladeira, né? Aqui tem o papel do gás, da farmácia. Aí tem esse enfeitezinho aqui que eu ganhei no chá de beber. Aí eu coloco esse paninho assim. Eu que teci, eu que fiz. Teci, pintei. Esse armário aqui foi o meu esposo que fez, improvisou para mim. Olha, falta ainda pintar, terminar de pintar. Mas está servindo. Lá em cima eu deixo umas formas descartáveis para bolo. Tem a minha sanduicheira. Aqui tem minhas taças, meus copos. Olha como falta pintar, gente. Bem simples. Lá em cima tem umas taças de sobremesa, mais copos. Vou mostrar algumas partes aqui dentro para vocês. Não reparem, gente. Bem simples mesmo. Aqui eu deixo umas travessas de vidro, de plástico. Aqui os copos das meninas. Lá em cima a garrafinha também, coisa de plástico. Desse lado aqui, fica alguns pratos, algumas bandejas. São grandes, não tem onde eu colocar. E aí eu guardo aqui. Aí, baixando esse armário, pedi para o meu esposo colocar essa pastilheira aqui para mim. Pô, os meus potes de mantimento. Então, estão aqui. Gente, a gente tem a tampa verde, porque antes eu gostava de verde. Isso é um verde. Está parecendo meio azul para vocês, mas é verde. Aí agora eu estou querendo mudar tudo para rosa. Mas tudo é na hora de Deus, né? Aqui eu deixo arroz, feijão. Então, para o bom paraense, não pode faltar a farinha, né, gente? De mandioca. Aqui fica leite, milho de pipoca. Aqui é minha farinheira. E eu deixei esse potinho aqui, que eu comprei um joguinho e achei muito lindo. E aí eu coloco aqui para decorar. Então, fica assim aqui. Abaixo dele, fica um balcão. As portas nem estão se encaixando direito. Mas é assim mesmo. Mas está limpinho. Está tudo limpinho. Aí aqui eu deixo a minha batedeira. Ela é simples também. Olha o que eu fiz. Estou pensando, gente, de eu pintar ela de rosa. Mas eu coloquei esses adesivos rosa aqui e achei que ficou tão fofo. Aí eu deixo esses paninhos. Isso aqui é uma farinheira de madeira, gente. Olha como ela é linda. Ganhei de uma amiga. Esse aqui é o meu morango. Ele é de gesso. Aí fica aqui umas baguncinhas guardadas aqui dentro. Aí virando aqui tem meu micro-ondas. Acho muito lindo que ele é espelhado. Acho muito bonito. Aí aqui em cima dele tem esse açucareiro. E aqui é um prato da Minnie. E esse cupcake aqui que eu fiz de EVA. Fica aqui um porta guardanapo também. Gosto de pôr um paninho. Dizem que não presta, né, gente? Mas eu sempre usei. Mas também, né? Tipo, eu não uso muito micro-ondas. Mas quando eu uso, sempre usei e nunca aconteceu nada. Virando aqui. Fiz essa plaquinha aqui. Eu mesmo escrevi. A cozinha é o coração da casa. Aí tem esse porta papel alumínio, papel sulfilme, papel toalha. Aí eu deixo esse paninho aqui. Eu acho tão fofo, gente. Tudo de cupcake. Que é pra enxugar a mão. Aí é assim. Aí virando pra cá. Já tem esse armário. Esse armário, ele faz parte desse aqui, ó. Eu já tenho ele já faz muitos anos. Eu acho que uns 13 anos. Aí ele era verde. Olha aí como aparece uma bordazinha verde. Eu já encapei ele de rosa e agora encapei ele de branco. Aí falta dar um retoque aqui no puxador deles que eu pintei de rosa. Aí abaixo dele tem essa outra partilheira aqui. Eu coloco as minhas fofurices. Eu chamo de fofurices, gente. Eu acho muito lindas essas coisinhas. Aqui, gente, é meu joguinho de panelinha de latinha. Meu esposo fez pra mim. Tem até uma amiga que ela bagunça, né? Que eu e meu esposo ficam brincando de casinha. Mas eu acho tão bonitinha essas coisas. Sabe aquelas latinhas de cerveja, de lugar de refrigerante? Aí eu peguei e pedi pro meu marido fazer. Isso aqui é uma cuscuzeira. Um bule, gente, ó. Um bule. Uma panela de pressão. Uma frigideira e as panelinhas. Ele fez. Aí eu ajeitei, pintei. Eu queria pintar de rosa. Mas como eu não tinha tinta rosa. Aí eu pintei de vermelho e coloquei esses adesivos rosa aí. Aí bem aqui. Tem essa bandeja que eu já mostrei pra vocês. Que eu customizei e coloquei essa fitinha. Aí fica um pratinho da minha filha. Esses dois. Essas duas cúpulas aqui. Que foi do aniversário da minha filha. E esse sapinho aqui, gente. Foi eu que fiz. De biscuit também. Olha como ele é fofo. Ai, eu acho tão lindo. Aí aqui mais uns potinhos. Parecido com aquele que eu mostrei pra vocês. E ainda não tive coragem de usar. Coloquei aqui, ó. Pra decorar. Então ficou assim. Olha só. Pra vocês terem uma ideia. Aí aqui na primeira porta desse armário. Fica o meu açúcar. Um pote lá fora. Uma garrafa. Outra vasilhinha. Não tem muitas coisas, gente. Tem pouca coisa. Aqui fica mais xícara do dia a dia. Lá em cima mais vasilha. Mais copo. Aqui mais xícara. Mais vasilhinha de sobremesa. Lá em cima também tem mais xícara. Mais copo. Gosto bastante de xícara, gente. Aí fica assim. Baixando. Tem aqui, gente. Esse suporte. Ai, eu amo decorar assim com esses talheres, gente. Comprei só pra decorar. Essa daqui, então. Mostra aqui pra vocês. É minha paixão. Ai, eu sempre quis uma colher dessa. Ela é de silicone. Com cabo de bambu. De coração. Eu quero fazer o jogo. Mas só que elas são meia cara, né? Ai, eu comprei. Deixei aqui. Essa talba aqui é de vidro. É de corta carne. Ai, bem aqui. É minha pia. Minha pia foi eu também que envelopei. Envelopei aqui. No tempo desse tava de preto. E agora tá branco. Porque eu tô querendo ver se eu... Quando eu for fazer minha cozinha, eu deixo o meu balcão tudo de branco. Vou querer tudo de porcelanado. Então, tô colocando assim. Envelopei. Tá até precisando trocar. E aí, eu deixo esse descanso de panela de silicone aqui em cima também. Ó. Minha pia tá bem bonita. Chega a estar espelhando, gente. Que nem eu falo pra vocês. Eu só limpo ela com sapólio. Essa aqui é minha torneira. Meu filtro. Bem simplesinha. Gente, aqui atrás eu também coloquei um plástico. Como era um quarto, aí a gente mudou a cozinha pra cá. Aí, não deu de... Ainda não deu da gente pôr cerâmica. E a gente vai quebrar, gente. Essa parede aqui todinha, ó. Todinha nós vamos quebrar essa parede. Ela vai sair porque nós vamos levar essa cozinha mais pra trás pra aumentar. Mas, as condições ainda não deu, né. Então, a gente vai levando conforme as condições der. Mas, o meu esposo pretende comprar umas cerâmicas pra terminar ali o balcão. E aí, a gente vai pôr mais aqui. Gente, porque aonde tem a pia, aqui não tem nada atrás. Fica horrível, né. Pingando água. Quando espirra água, aí a parede fica horrível. Então, eu coloquei esse plástico. Coloquei essas bolinhas. Tudo fofurento, gente. Tudo bem simples, mas eu gosto. Tem gente que diz que é muito chamativo, é muita coisa, muita informação. Mas, eu gosto, gente. É o meu gosto, né. Fazer o quê? Cada um tem o seu gosto. Aqui também, gente. Comprei. Ai, que suporte lindo, gente. Coloquei aqui. É um bulezinho com duas xícaras. As minhas espátulas também de silicone. Aqui abaixo, tem meu potezinho de pôr esponja com sabão em barra. Aqui de pôr detergente. Gente, eu sou apaixonada por essa escovazinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ela é. Ó. É uma escova de pia. Mas, quem diz que eu tenho coragem de usar, gente? Não tenho coragem de usar. Comprei. Quando eu achei, eu fiquei muito feliz de ter achado ela, ó. Mas, eu deixo só pra decorar. A minha filha aqui diz, mamãe, toda senhora compra só pra decorar. Você não tem coragem de usar. Mas, não tem mesmo, gente. Aí, bem aqui. Gente, isso aqui é uma janela improvisada, tá? Ignore isso. Que tá feio mesmo. Mas, era onde era o ar. O ar-condicionado. Aí, a gente só improvisou isso aí e colocamos aí. Que nem eu disse pra vocês. Vamos quebrar essa parede. Então, a gente não quis fechar. Aí, aqui tem o coisa de abrir lata. O suportezinho aqui de elefante. Fiz esse porta-isqueira aqui, gente. Olha que lindo. Aí, eu coloco meu isqueiro. A minha tesourinha rosa. Isso aqui também é um ralador, descascador. Tudo à mão, gente. Gente, ignora essas manchas na parede, tá bom? Que nem eu falei pra vocês. Onde não tem cerâmica, fica assim mesmo. Mas, se Deus quiser, a gente vai ajeitar. Aí, aqui. Meu cantinho do tempero. Tem essa taubazinha aqui de coração. Isso é madeira, tá, gente? Meu marido fez pra mim. Pintei e coloquei o nome. Cozinha é cheia de amor. Aqui. Coloquei essa bandejinha. Minhas colheres de bambu. Olha o que fiz aqui no cabo também delas. Coloquei. Adesivei, adesivei também, gente. Aí, aqui tem um enfeitezinho de garrafa. Minha florzinha. Eu que fiz também de biscuit. Porta macarrão. Aqui é dos cozinheiros. Eu que fiz também. Isso aqui é de VA. Não tá perfeito, mas tá bom. Coloral. Pimenta do reino. Coloco aqui, ó. Uma menininha. Menino. Aí, eu deixo esse pires aqui. Esse pratinho. Com esse... Coisa de poupanela aqui. Porque quando eu tô cozinhando aqui no fogão. Eu já deixo a colher que eu tô mexendo a comida aqui. Bem aqui. Tenho meus temperinhos. Pedir pro meu esposo fazer também isso aqui. Falta ainda dar acabamento. Que a gente lá não comprou material pra dar acabamento. Aí, eu coloco alho, vinagre, óleo. Ali é dois saleiros, gente. O de baixo é sal grosso. E o de cima é sal normal, tá bom? Aí, tem uns temperinhos aqui. Já tá até acabando. Tem que repor. Aqui também tem mais tempero. Gente, eu gosto muito de tempero. Aí, aqui. Tem essa outra bandejinha aqui. Aí, é sal. Palito. Aqui também é de colocar sal. Mas, eu deixo orégano. Esse daqui. É canela em pó. E esse daqui a gente pôr palito também. Que não tem no momento. Aqui é o meu staleiro de inox. Esse suporte também foi o meu esposo que fez. Pedi a ele também, gente. Pra pôr essa madeira aqui, ó. Encapei também a madeira. Tá toda encapadinha. Pra mim poder organizar, né? Meus temperinhos aqui, gente. Eu gostei demais. Aí, virando pra cá. Ó, a parede, gente. Espirrou óleo o tempo desse. Olha como ficou. Mas, ignora, tá? Ó. Tem ainda uns buraquinhos aí na parede. Que era eu que tava inventando de furar. Não deu certo. E é como ficou. Aí, aqui é o meu fogão. Vou afastar aqui pra vocês verem o fogão. O meu fogão é da Electrolux também. De cinco bocas. Aí, eu deixo assim. Esse paninho fofurento aqui em cima, gente. Gosto demais. Fiz a beirinha dele. Esse coisa aqui. Pegador do fogão foi eu que fiz. Com umas florzinhas aí na ponta. Aqui fica a botija. Que não tem aonde colocar lá pra fora. Então, fica aqui mesmo. Esse daqui, gente, é uma geladeira pequena. Bem pequena mesmo. Essa geladeira, eu tenho ela há 16 anos. Quase 17 anos já. Foi o primeiro objeto que nós compramos. Assim que eu casei, gente. Eu vou fazer 17 anos de casada. Se Deus quiser. Agora em março. Então, eu tenho dó de vender, de dar fim dela. Aí, como ela tá velhinha, eu coloquei assim esses adesivos. Eu mesma que fiz. Encapei ali. Mas, pretendo arrumar ela mais ainda, tá? Aí, em cima dela, eu deixo essa pata aqui. Fica um monte de coisa, gente. Aqui dentro. Fica talão de água, talão de luz. E a gente vai colocando aí. Atrás dela tem uma suqueira. De plástico. E aí, fica assim, gente. Coloco esses paninhos aqui. Que eu mesma fiz. Esse coisa aqui também de pendurar pano de prato. Foi eu mesma que fiz. Desci, coloquei aí. Aí, bem aqui, gente. No cantinho. Fica os meus produtos de limpeza. Não tem onde eu colocar no momento. Aí, eu deixo aqui, ó. Sabão em pó. Meu sapone ali, ó. O meu lustramove da peroga. Aí, fica tudo aqui. Tudo organizado, né? Meio camuflado aqui atrás. Mas, fica assim, gente. Ignora que tem pouco. Porque tem que fazer a compra do final do mês. Bem aqui atrás. Fica uma tábua de madeira. De carne. Aí, eu deixo esse paninho pendurado aí. Que é de secar a pia. Tá bom, gente? Aqui, ó. Embaixo do meu balcão. Aí, fica esse móvelzinho aqui. Que o meu esposo fez também. Pra mim, tá colocando as coisas. Que, como eu disse pra vocês. Eu não tenho muito armário. E nem muito espaço. Então, lá embaixo. Fica uns depósitos. Tava com farinha. Tá acabando. Porta papel, toalha também. Fica mais prato. Mais tigela. Atravessa. Um liquidificador simples. Aqui, fica uns copos do dia a dia. Copos das minhas filhas. E é assim, gente. Essa é a minha cozinha. Simples. Mas, gosto demais. De cada detalhe. Cada... Gente, não falei pra vocês, né? Mostrei o armário da minha pia, ó. É assim. Essas gavetas eram verdes. Deixa eu focar. Ó. Ignora esse pegador que falta pintar de novo. E aí, eu envelopei tudo de rosa. Tô eliminando o verde, gente. Tô querendo só rosa e vermelho. E aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês. Fica algum esmantimento. É onde eu guardo meus esmantimentos. Quando nós fizermos a compra do mês, aí eu gravo pra vocês. Tô querendo comprar, gente. Quando as condições der, é aqueles organizadores. Que eu acho que fica mais organizado, né? Mas, é assim que fica. Nesse outro aqui, fica algumas panelas. Minhas panelas. Fica aqui. Tudo velhinha, mas tudo limpinha, tá, gente? Ó. Forma. Coisa de fazer café. Aí, fica assim. Tudo organizado. Tudo limpinho. Tô louca, gente. Pelaquelas panelas de... Rosa. Na cor rosa. Ai, pensa no Sony. Mas, ainda não deu de comprar. Quando der, né? Aí, aqui, gente. Nessa gaveta, fica algum espanho. Que eu gosto de tá usando, decorando aqui as coisas. Nessa outra aqui também. Tudo é o que faço, gente. Essas coisas aqui. Esses joguinhos, sabe? Aí, às vezes, eu coloco. Às vezes, não. Aí, assim fica. Aqui também, ó. Fica um estalé. Eu deixo essas conchas aí, porque não tem outro lugar pra guardar. Mas, quase eu não uso esse estalé daqui, gente. Aí, aqui, nessas outras gavetas. Essa primeira aqui fica o estalé que mais a gente usa no dia a dia. Faca, colher de madeira, colherzinha aqui. Então, fica aqui nessa gaveta. Nessa daqui, fica também alguns panos. Pano de limpeza. Pano de seca-louça. Essa outra aqui também fica alguns joguinhos. Gosto muito dessas coisas, ó, né? Aí, fica aqui. Na de baixo, não vou mostrar pra vocês, porque a gaveta dá bagunça. Meu esposo guarda um monte de coisa aí embaixo, gente. Então, tá assim. Ali embaixo fica também meu puxa-saco. Então, é isso, gente. Isso daqui é a minha cozinha. Minha cozinha. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Não esqueçam de deixar bastante like, que vai me ajudar bastante. Se inscrevam no canal pra me ajudar a continuar, gente. Que Deus abençoe vocês. E espero que vocês gostem, tá, gente? Olha como é pequena a minha cozinha. Mas é o que Deus me deu. E sou muito grata a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom, gente? Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí